Boa tarde, eu sou o Cássio, meu nome é Cássio Eduardo Muitosemberg, eu sou um novo integrante que tem um canal no YouTube, por favor se inscreva no meu canal, deixa o like, eu quero dizer, essa é a região da minha casa, onde eu moro, quero mostrar a minha casa, todas as minhas coisas que tem na minha casa, meus objetos, meu cachorro, lá tem outro, lá dentro daquela casinha, esse é meu rádio, esse é o rádio dentro da minha casa, como é que é, uma televisão, o meu quarto, esse é meu quarto, o meu guarda-roupa, o quarto do meu pai, o quarto de visita, e aqui está o meu irmão do aviário, hoje a noite, hoje de tardezinho, vou fazer um vídeo, hoje de tardezinho, quando eu chegar da escola, eu vou fazer um vídeo, ali em cima, que o meu pai cuida do aviário, eu vou fazer um vídeo do aviário, ali em cima, e daí, se inscreva no meu canal, deixa o like, esse vídeo está terminando, por favor, deixa o like comigo, pra mim, eu preciso de um like, e de se inscreva no meu canal, essa é minha casa, vamos ver se foi o vídeo da minha casa, e da minha região, tchau, tchau.